Tieta trouxe para o público muitas questões. Não só a mulher mais velha, o jovem. Trouxe muitas liberdades e muitos sentidos. Rogéria trabalhou em Tieta. E olha que eu disse desde o começo de que não era mulher. Porque isso eu não digo. Eu não sou mesmo. Bom, não sei, deixa aí. Eu vou ver. Eca, do que surpresa. Preciso falar muito contigo. A gente fala, Laura. Ela é uma mulher sem preconceito nenhum. E procurou ajudá-lo. Ajudar o Ricardo, ajudar o Cardo de qualquer... Ensinar em todos os sentidos. Isso era uma das facetas do personagem da Tieta. E fazia parte do processo até de... Para ensinar, para direcionar o Cardo. Para mostrar a vida para ele. Essa decisão de parar o seminário tem alguma coisa a ver comigo? Hein? Eu não vou abandonar. Não de vez. Eu só quero um tempo para pensar se eu tenho a mesma vocação. Eu mal lhe conheço, mas sinto um orgulho do tamanho do mundo de você. Pode existir amor. Ele se apaixonou por ela. E ela por ele. É possível isso. Eu achei muito bom. Porque isso tocou o coração de algumas mulheres, alguns homens que são contra. Olha lá, a coroa com um garotão. Isso existe sempre. E não dá para ter regra. Amor não tem regra. Acontece. O encontro não escolhe idade. Eu penso assim, não é? Evidentemente, se você está disponível ou não. Você precisa estar disponível também. Agora, os encontros acontecem. E os encontros, ele não está fazendo conta. Essa paixão está me comendo. Sim. 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 Essa coisa de beijo, as pessoas... Eu sempre ouço falar em beijo técnico, isso e aquilo. Eu sempre tive muito cuidado com a coisa de beijo, que era casada. Então, nunca passamos do limite do beijo mesmo. E nunca teve uma coisa de sacanagem, de rolar uma sacanagem. As pessoas sempre querem saber isso. Isso nunca rolou. Sempre teve um cuidado e respeito. Tu não cansa nunca? Está na hora que tu ir para o teu quarto. Já está quase amanhecendo. Por ter sido criada de uma forma muito conservadora, e ter sido sempre muito rebelde, aos 15 anos, Simone de Beauvoir fez a minha cabeça com o segundo sexo. E dali eu passei a ser uma pessoa diferente, uma pessoa além de rebelde, uma pessoa muito independente. Essas mulheres são muito importantes, muito corajosas, elas são fundamentais aí, como exemplo, como a Bete Faria, que desde o início da sua carreira, ela sempre lutou muito pela sua posição de mulher. Ela sempre se impôs. Isso é difícil, principalmente na geração dela, assim, imagino o que possa ter passado. Não só ela, como outras mulheres grandiosas aí. São mulheres fundamentais, são pessoas especiais. São mulheres poderosas, corajosas, que enfrentam, que lutam pelos seus direitos, sim, em que época for. E Bete Faria, sem dúvida nenhuma, ela faz parte desse quadro. Com certeza, isso é admirável. Lembra do que eu te falei, de tu ter a vida inteira pela frente. Não se preocupe agora com o que vai acontecer depois. Senão tu sofre duas vezes. Não posso imaginar a vida sem você.